Vamos ver esse fraco aqui Olá meus amigos, aqui é Jaycee Rock Tô aqui pra montar meu novo pedalboard Fiz aqui um negocinho esquema, o Van Halen Uma pinturinha aqui vermelha, preta e branca Vou tá colocando aqui Eu vou tá colocando então o tanque G Eu vou colocar ele pra poder linkar com os pedais que eu tenho já E vou tá colando tudo isso daqui com uma fita dupla face que eu tenho aqui Essa fita dupla face eu coloquei nos pedais aqui E depois eu tirei Pode ver que ficou limpinho Então essa fita aqui Ó, vê se vocês conseguem ver aí Ela é branca Meio branca, não é transparente, não é meio branca E aí eu consigo colocar ela e depois você precisa tirar ela Assim, não é muito fácil, né? Você vai ter que ir raspando assim Mas você consegue tirar depois essa fita aqui E também não pode pôr muito, também que você não cola demais Tem que ser só alguns pedacinhos aqui Não pode pôr muito, também que você não cola demais E agora isso aqui Forge 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 Agora essa aqui já é bem forte, né? Se eu juntar, deixa eu ver aqui... E aí? E aí? Aqui tá combinando o Tank D com o pedal. Aí dá um drive bem forte. E aí? E aí? Vamos ver esse fraco aqui. E aí? 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 E aí?